Câmeras de segurança flagraram o furto de um carro no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Aí ó, quando eu falo que tem muito ladrão, nas imagens vai ser possível ver, presta atenção, o cara tá lá, tá vendo? Suspeito de boné branco, se aproximou ali, olha lá, finge ego no passo, olha pra um lado, olha pro outro, ninguém pensa que o cara tá roubando o carro, forçou a porta do carona, no momento que a rua ficou mais tranquila, abriu a porta do lado do motorista, entrou e vai embora levando o carro. A dona do veículo, que é enfermeira, contou que estacionou no local por causa de uma obra no próprio prédio dela, onde ela mora. Ela disse que só percebeu o furto na hora em que saía pra trabalhar. O automóvel foi encontrado três dias depois, foi a polícia civil que avisou que ele estava em um pátio em Juatuba e foi localizado no momento em que criminosos faziam desmanche. O carro teve os vidros quebrados, várias peças retiradas, resultando em perda total. Como tem seguro, a proprietária agora espera reavir o prejuízo. É, vai reavir, paga a segura pra eles viram, né? A seguradora tem que se virar. Investigadores também informaram que no local havia ainda outros carros recuperados da mesma quadrilha. Suspeitos foram presos. Ô gente, aqui é negócio, o cara, você viu a facilidade que ele entra no carro, Richard? Você viu? Parece que é fácil demais, parece que ele tá com a chave, ele tá com a chave do carro, olha. O carro tá trancado, olha lá. Ele chega lá, dá uma forçada, ó, 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 estica a perna, um, dois, três, quatro, cinco segundos. Pronto. Aí deu bobeiro, travessa do lado de lá, ó, 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 põe a mão, abre a porta. Olha só, gente, é impressionante, hein? Aí, ó, 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 ó. E aí, ó, ó. E aí, ó, ó, ó. Obrigado.